Neste vídeo, vamos fazer alguns exemplos que lidam com a razão entre dois números. O exemplo diz-nos que a tabela nos mostra o número de pessoas à espera na fila das diferentes atrações de um parque de diversões. 15 pessoas estão na fila da Montanha Russa, 4 pessoas na fila para a Fisga, 12 na fila para os carrinhos de choque e 11 na fila para a centrifugadora. Qual é a razão entre o número de pessoas na fila para a centrifugadora e o número de pessoas na fila para a Fisga? Coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem descobrir a solução. Então, nós queremos saber qual é a razão entre o número de pessoas na fila da centrifugadora, a centrifugadora corresponde a esta linha, e o número de pessoas na fila da Fisga. Há 11 pessoas na fila para a centrifugadora e há 4 pessoas na fila para a Fisga. A razão é o quociente entre 11 e 4, ou podemos dizer que, para cada 11 pessoas na fila para a centrifugadora, há 4 pessoas na fila para a Fisga. Vamos fazer outro exemplo. A Carolina adora ler. Nos últimos meses, ela leu 3 romances, 2 livros de mistério, 4 livros de ficção científica e 21 livros de banda desenhada. Qual é a razão entre o número de livros de ficção científica e o número de livros de banda desenhada que a Carolina leu? Mais uma vez, coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem descobrir a solução. Então, queremos saber a razão entre o número de livros de ficção científica, ela leu 4 livros de ficção científica, queremos a razão entre isso e o número de livros de banda desenhada, ela leu 21 livros de banda desenhada. Então, a razão pode ser descrita da seguinte forma, para cada 4 livros de ficção científica, ela leu 21 livros de banda desenhada. A razão é o quociente entre 4 e 21. Pode ler-se 4 para 21. É a razão entre o número de livros de ficção científica e o número de livros de banda desenhada. 4 livros de ficção científica por cada 21 livros de banda desenhada. Vamos fazer mais um exemplo. Isto é estranhamente divertido. Qual é a razão entre o número de maçãs e o número de bananas? Coloquem o vídeo em pausa para ver se conseguem descobrir a solução. Então, vamos lá ver. Temos 1, 2, 3 maçãs. E para cada 3 maçãs, quantas bananas existem? Bem, há 1, 2, 3, 4 bananas. A razão entre o número de maçãs e o número de bananas é 3 maçãs para cada 4 bananas. A ordem é importante. Se pedissem a razão entre o número de bananas e o número de maçãs, seria o quociente entre 4 e 3. Mas o exemplo diz maçãs para bananas. Logo, é o quociente entre 3 e 4. 3 maçãs para cada 4 bananas. A razão entre o número de bananas.